Se a pessoa está aqui no Brasil e ela quer visitar a Geórgia, o que ela tem que fazer? Precisa tirar visto? Não, não precisa visto, por só ter visto, boleto e passaporte. Para viajar na Geórgia, 365, um ano sem visto. Então pode recorrer toda a Geórgia, conhecer, sem visto, sem requerimento, muito fácil. O cara chegou lá na Geórgia, gostei daqui, quero ficar aqui. Ele consegue se estabelecer? Bem-vindo, bem-vindo. O burrocação georgiana é reduzida. Por exemplo, você pode estabelecer a sua empresa em 15 minutos, 20 minutos. Nossa, que beleza. Não importa a nacionalidade de passaporte, é outro orgulho nacional. Com vinho, com língua. Bacana isso. O governo georgiano facilita a vida para os georgiãs e para os estrangeiros. É, deixa eu aproveitar então isso aí. O que hoje a Geórgia precisa de mão de obra? O que ela busca? Geórgia, como somos um país soviético, Geórgia está construindo novas ruas, prédios, cidades, portos, aeroportos, para avançar. Para avançar e, por isso, temos um sistema bancário muito ordenado, igual ao sistema político tributário, fácil, ordenado. Então, precisamos, por exemplo, agronomia, engenharia, o Brasil tem muita experiência, turismo, como trocar ideias, isso, de esporte, cultura. Qual é a atividade turística hoje na Geórgia e onde ela está sendo mais desenvolvida? Turística, sobretudo, Geórgia anualmente recebe mais ou menos 5, 6 milhões de turistas. Sobretudo, dos países vizinhos, de Turquia, de Irã, de Rússia, de países europeus, de Ucrânia. Por quê? Eles não conhecem... Bom, Geórgia oferece praia, mar negro e também montanhas e lugares históricos. Sobretudo, ultimamente, a Ruta do Vinho. Você pode curtir, conhecer, aprender de tudo, do sistema vinho vitícola completo. O enoturismo. Sim. O enoturismo está se desenvolvendo lá. E, por isso, melhor viajar para agosto, setembro, para conhecer... É a época da vinho vitícola, é assim. Como o processo do vinho, de tudo. E a região mesmo, para visitar, é aquela que eu falei. É Carrete. Carrete é a capital do vinho da Geórgia. Para quem está interessado nessa questão do vinho. Porque a Geórgia também, ela não é exclusivamente só vinho. Não só vinho. Cada região tem muitos lugares históricos. Uma igreja que tem 15 séculos de história, um castelo de 15... Então, isso. E cada região tem sua cozinha, sua dança, folclore, baile, canções. Isso. E também praia. Bom, praia, depois do Brasil, é difícil competir com o Brasil. Eu estava vendo que tem uma cidade... Aí você me corrija no nome, porque a gente não sabe falar exatamente. Você vai falar em português o nome da cidade. Eu vou falar em português, que, pelo que eu vi, chama Batume. 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 É uma cidade moderna, não é? É no Porto, não é? É uma cidade... É uma praia mais emblemática da Geórgia e também Porto. E é a segunda cidade mais importante, depois da capital da Geórgia. Nos últimos 10, 15 anos, sobretudo. Sobretudo, é um lugar querido para georgianos, para turistas, para a região. Tem aqueles prédios todos moderníssimos, né? Tem uma mistura de... Como aqui? Por exemplo, como lá em Londrina. O antigo com o novo, né? É uma mistura linda por aqui, comida linda... É que o antigo aqui não é tão antigo assim, né? A beleza que eu vejo em lugares como lá é que o antigo é antigo de verdade, né? É secular, né? É secular, né? Catelos, passeando pelo Google Maps, vendo imagens... Isso é uma vantagem que você pode viajar... Na tela do computador, né? Sim, sim, sim. Isso tem Jorge, por sorte. E isso dá outro orgulho para nós, não? Batume, Batume, depois de Tbilisi, cidade mais importante. É onde está o porto mesmo? Porto mesmo, sim. Qual que é o lugar mais visitado de Tbilisi hoje? Tbilisi, capital? Sim. Um bairro mais... É. Cidade antiga. Antiga, onde... Tbilisi tem história de 1.500 anos. Cidade. História muito... Então, se Tbilisi é antiga, bairro antigo, tem castelos, igrejas da época do século 8, 9, 10, então... Isso é mais querido para turistas. Que bacana. E mais restaurantes. Já massa aberta, você pode encontrar restaurantes de outros países, não somente georgiana. Mas a comida georgiana está presente lá também nisso aí, né? Em termos de modernidade, o que é a coisa mais moderna que você acha que tem hoje em Tbilisi? Cada bairro... Como aqui, você caminha em um prédio novo do século XXI... Eu, como moro fora do país, quando volto para Georgia, cada seis, cinco meses, eu digo, não... Essa é outra cidade. Que bacana. Muito, é rápido lá. É rápido. Muito rápido. E, sobretudo, eu lembro a época soviética, tudo parecido, tudo igual. Então, e agora, você, passando 30 anos, que somos independentes, tem entre dois anos, dois anos. Aliás, é legal esclarecer isso para o pessoal, né? Em 1991 aconteceu a independência da Georgia. Dia nacional, 26 de maio. Agora, em duas semanas, vamos festejar, comemorar. Opa! Então, sim. Então, sim. E a independência é mais linda do que há. É mais importante. Você vai para lá? Não, não. Fico aqui pelo trabalho, comemorar aqui, mas com amigos brasileiros. Vocês estão convidados para a embaixada. Vamos comemorar, vamos fazer uma reunião, recepção. Que reunião melhor para os amigos. Ah, que bacana, que bacana. Amigos convidados. Opa! Conchacha! Conchacha! Conchacha, conchacha, conchacha. Aparece.